Eu não vou perder por nada Droga, por que minha mãe é tão inútil? Ela nunca veio me buscar na hora? Quando você começa a olhar em volta Você pergunta se farei um favor à sociedade Se livrando de todas essas pessoas Eu vivi num mundo totalmente apodrecido As mesmas notícias se repetem a todo tempo Então naquela tarde vi um milagre caindo Talvez o destino nunca esteja me escolhendo Se eu escrever o nome e deixar o rosto em mente A pessoa vai morrer de ataque no coração Uma mulher só sediada, reclorando pra ser salva Na minha frente faz eu fazer minha primeira anotação Crime vem acontecendo, morte ocorrendo A polícia já não sabe mais o que fazer Das sombras eu venho, chegou o momento Revelo que existe e que tudo vou resolver Eu sou o melhor detetivo e gênero pra resolver crime Com o intelecto acima na taxa de crescimento Diante de cada caso que já sumi na minha vida A minha taxa de falha sempre foi 0% O anúncio na TV, estou aqui por um motivo Que eu sei que se existe e que tudo isso é real Eu sei que você acha que tá fazendo justiça Mas a verdade é que você é do mal Como ouço abrir a polca hit, sei que sou do mal Eu protejo os inocentes e estou fazendo justiça Mas você é um idiota por se declarar assim Mas nossa luta poderia ser muito mais divertida Eu nunca pensei que isso funcionaria Mas eu precisava arriscar E comprovar o que eu já deduzia Já que me ajudou eu vou te dizer algo Eu só transmiti isso aonde cê tá Kira, eu sei que cê tá no Japão Então se prepara que eu vou te encontrar Ele te pegou Como jogo de xadrez eu vou formando uma estratégia Vou movendo cada peça pra no fim da checkmate Com a minha inteligência vou mantendo minha essência Pra prender um criminoso que pensa que é divindade Na posse desse poder ninguém pode me derrotar Kira, eu serei a pessoa que não se vai te deter Quero ver você tentar Aqui irei te parar Nesse confronto de mestres eu sei que eu vou vencer Se o combate começa e quem for revelado perde Nós veremos até onde você é capaz de chegar Pra me conderar na morte eu aceito o desafio Que a maior mente vem se o perdedor sucumbirá Eu vou caçar você até onde estiver escondido No fim desse jogo você não terá saída Kira, eu juro L, eu juro Prova que eu sou a verdadeira justiça O jogo então começa L, vamos ver o que vai fazer Matar essa gente é só o que me resta É única chance para eu vencer Estudando o poder que esse caderno carrega Rusando presidiados pra bala somente zã Então me responda L, você sabia? Deuses da morte adoram maçãs Você ferra Kira brinque o quanto quiser Mas vai chegar o momento em que eu vou te achar Se o EPMB está morto eu me aproximo de novo Lightagami é o momento em que vou me apresentar Vamos ver sua reação eu descobri toda a verdade Porque a ação é uma prova pra comprovar minha tese Lightagami você é um suspeito Eu quero que saiba que eu sou o L Só 3% No jogo de tênis eu bussei a confirmação de que cê odeia perder 5% Mas o que eu faço ele também saberia se o deixasse vencer 7% Uma vaca de dois gumes quanto mais eu te ajudo mais cego para meu ser Cheguei a conclusão que te quero no caso Pois venço mesmo que não seja você Descuido de misamani é o que gera suspeita Essa garota idiota vai escapar me entregando Vocês são o Kira essa dedução perfeita Mas ele não sabe que eu to carregando um plano Renunciando o caderno enquanto nós somos preços Apagando as memórias e que eu sou mesmo o Kira Eu tenho quase certeza de que vocês são culpados Então veremos agora se se afunda na mentira Eu me livro o dedo Como um jogo de xadrez eu vou formando uma estratégia Vou movendo cada peça pra no fim dar checkmate Com a minha inteligência vou mantendo minha essência É pra prender o criminoso que pensar que é divindade Da voce desse poder ninguém pode me derrotar Que não serei a pessoa que no fim vai te deter Quero ver você tentar Mas é que vou te parar Nesse confronto de mentes eu sei que eu vou vencer E o combate começa e quem for revelado perde Nós veremos até onde você acaba de chegar Vai me conter na morte eu aceito o desafio Que a maior mente vem se o perdedor sucumbirá Eu vou caçar você até onde estiver escondido No fim desse jogo você não terá saída Kira eu juro Novaquio sua verdadeira justiça Porque eu to preso aqui Eu nem mesmo sou culpado Isso não pode ser possível porque ele agiria assim E pra pior aparece que as malcisa que voltaram Tenham menos sem certeza os dois foram libertados Iremos trabalhar junto para conseguir pegá-los Aqui eu te juro vou te ajudar nesse caso Nós dois só descansaremos quando ele for derrotado As chamadas por um tempo só tem 1% Porque não aceita que eu não sou mesmo culpado Porque eu não aceito é uma pergunta Acho que eu quero que você seja o responsável Olha que isso é desgraçado isso não é justificável Vou te encher de porrada se isso mesmo for preciso Não confunda minhas palavras eu não vou manter a calma Pois isso é olho por olho meu amigo O novo Kira foi preso As minhas memórias então voltaram Ainda acredito que ele é suspeito Nós aproximamos do resultado A regra dos 13 dias é o que não faz sentido O que farás é que você nem mesmo acredita nisso Os fundos dos já sabem que essa é a tapa final Um outro vai morrer e toca o seu veredito Nada do que você disse faz sentido Eu diria o mesmo ao olhar pra sua face Me diga light Desde a hora em que você nasceu Você disse a verdade Os sinos tocando Última chuva chegando E toda nossa amizade agora termina aqui Manipula o Deus da morte Eu venci Ele eu venci O que aconteceu? É isso que acontece Gente da DT uma justiça decretada pra limpar o mundo impuro Eu venci nossa batalha no fim Cê não viu minha cara ruim sorriso e a certeza que eu sou o novo Deus do mundo Enquanto seus olhos sejam minha missão se completa Não precisei do seu nome para poder te matar E o que me diz agora? Por que não fala agora? Cê não tem mesmo nada para poder me falar Eu tô rindo na sua cor Eu a vaca em sua história Ele olha agora nosso confronto eu venci Só te restou a derrota E para o mundo lá fora A ter a justiça começar a ressurgir E o que você falou que agora perdeu a graça É somente ao contrário será tudo do meu jeito Se prepare para ver como é justiça divina Será um Deus em ação criando o rumo do perfeito Parece que eu descobri muito tarde Mas não tem problema Eles vão terminar os semelhos É o Henry Ele tá morto